Mas é assim o ser humano, esquece que isso ocorre na sua família, porque ocorre em todas as famílias, é estrutura, a estrutura humana funciona assim. Ah, é conveniente, beleza, não é conveniente eu estou saindo fora, a catraca vira rapidinho, o outro que eu dizia que eu me importava, cai no esquecimento rapidinho. Não vem nem perguntar. Então, mas nós também não somos diferentes, nós também sempre funcionamos assim. E se estamos reclamando isso, é porque nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. Ah, o outro não vem me ver, percebe? É a mesma coisa, é o sujo falando do mal vestido, eu estou preocupado comigo. Ah, o outro não me vê, o outro não se preocupa comigo, não é conveniente, saca? É a mesma história, nós funcionamos assim. Nós não sabemos o que é o que eu chamo de amor impessoal. Primeiro que não sabemos o que é amor, muito menos o impessoal, né? Imagina. O que nós temos aí é um apego, um bigóide. Eu tenho um apego, eu me preocupo com minha filha, por quê? Não, eu não estou preocupado com a minha filha, eu estou preocupado com o bem-estar da minha filha, porque no fundo eu quero que ela não tenha problema para que eu não sofra. Então eu estou preocupado é comigo. Para a gente não solteir. Entendeu? E acho que isso é amor. Não é amor, cara. Isso é cálculo autocentrado. Eu me preocupo com a minha filha e o vizinho que se dane. E o outro daí fica à toa, né? Então, nós não temos isso. E eu desafio. Bota um aqui que sabe o que é amor aqui. Senta aqui comigo cinco minutos. Vem mostrar para mim que ama, né? Cinco minutos de conversa eu desmonto o cara. Esses papinhos que contam para si mesmo, entendeu? Bota aqui, senta aqui na minha frente e me mostra algo que é funcional e que produz real mutação psicológica no ser humano. Põe aqui, vamos lá. Mostra para mim. Você tem que ser uma prova viva. Você vai ter que ser a prova viva de que isso funcionou. Não tem, velho. Não é, Luz. Meu, frequentei os anônimos quantos anos? Não vi um, são. Não vi um. Eu também não vi, Nelson. Frequentei escolas esotéricas, místicas. Não vi um. Conheci padre, pastor. Não vi um. Conheci psicólogo. Não vi um. Livre do cálculo, livre do medo, sabendo que é amor mesmo, sabendo que é liberdade. Não vi um, velho. Aqueles que falam que viu, que não sei o que, acho que é até mentira, viu? Ó, guru. É, mas é verdade. Entendeu? Tudo, tudo preocupado com a grana. Todo mundo. É, vai na igreja, é grana. Ah, tem que dar o dízimo, é grana. Preocupação é grana, velho. É, vai no templo, é o dízimo. É. Preocupação é isso aqui, ó. É grana. Só que o nego tá tão doente que não enxerga, né, cara? Tá tão desesperado, deixa eu agarrar aqui. Deixa eu pagar pra ver se eu recebo a salvação. Paga psicólogo, paga pastor, paga despacho, paga uma porrada de coisa e não resolve o problema. Não resolve. Nós já passamos aí. A gente mesmo já pagou, né? Morra, cara. Já dei dinheiro pra cacete. Não resolve. O que resolve? Não sei, cara. Eu também não sei, Nelson. Não sei. Mas não sei, senhor. Eu procuro saber que pelo menos pagava uma vez só. Não resolve. Não resolve nada. Não resolve. Você não vê que nem agora. Do jeito que eu tô viva, podia ter morrido. Aí aquela choradeira. Porque o condicionamento é esse. O condicionamento, inclusive, é disputar quem tá sofrendo mais. Eu acho que é. Os caras vão no velório, quer roubar atenção até do defunto, velho. É. É verdade. Pô, cara, você já participou desse teatro. Eu também. Quando morreu meu pai, fiquei assistindo teatro lá. Um puta teatro do cacete lá, velho. Eu não vi a hora de fechar logo esse caixão pra acabar esse teatro. Cinco minutos depois, ninguém tá pensando mais nada nisso. Catraca, vira, catraca, vira e acabou. Vamos pra outro teatro. Tem gente que vai falar assim, ó, esse olhar é muito ácido. Não é ácido, é realista. Sai do sonho, das ilusãozinhas e olha mesmo. Você vai ver qual é que é. Tenha coragem de olhar mesmo. Ser brutalmente honesto com você, você vai ver que você funciona desse jeito. Você é tão calculista como o outro. Quanto os outros. Tão fria, tão insensível quanto o outro. Tão simuladora quanto o outro. Do mesmo jeito que o outro faz, eu também vou fazer igual. Você tem as suas máscaras, seus personagens e fica aí, ó. Um viver de personagem carregando um monte de máscara. Ah, com meu vizinho eu uso uma máscara, com meus filhos eu uso uma máscara. É mesmo. Nós somos assim, velho. E aí? Como é que faz pra mudar? Porque a vida tá passando aí, ó. Daqui a pouco, puff! Daqui a pouco, puff! Mais um que, meu, deixa nada aí pras futuras gerações. Nada. Não deixa nada. Nada. A terra até agradece que foi embora. Um a menos pra consumir ela. Passa aqui sem deixar nada. Nada. E é mesmo. Se deixa, deixa um monte de matéria aí, ó. Pros herdeiros ficarem brigando entre eles. Nem esfriou seu corpo, eles já estão brigando pelo testamento. Mas é mesmo, velho. Nós somos isso aí. Essa espécie é isso aí, ó. Aí pode vir aqui e ficar contando, firula, né? Mas veja. Pô, meu, tá? Pode ficar botando cerejinha em cima do bolo podre. Põe cerejinha em cima do bolo podre. Pode pôr. Você quer? Vai lá. Ou você quer olhar e falar assim, porra, esse bolo tá podre, cacete. Temos que descobrir um jeito de fazer bolo bom. Não, ficar enfeitando, velho. Ainda fica enfeitando. Mas a maioria prefere enfeitar. Não, gente. Ah, você precisa ver o que tem de bom. Ah, linda, blinda. Parece papagaiada. 500 quilos de bosta, mas tem um pontinho lá que é bom. Ah, velho. Ah. Para, né, meu? Pô, vamos olhar com seriedade. Sabe por quê? Nós estamos ferrando um monte de geração, ó. Quem tá do nosso lado, nós estamos ferrando aí com nossas crenças, nossos achismos, nosso modo de vida egocêntrico. Nós estamos passando tudo pra eles, ó. Adulterando a realidade deles também. Vamos continuar contando papinho? Você vê, Daniels, eles continuam batendo a mesma pedra, né? Nós temos um modelo de vida em que você vai aprendendo condicionamentos. Então, o condicionamento morreu, você tem que falar meus pêsames ou meus sentimentos. Você tem que fazer uma carinha de dolorido e falar isso. Você não tá sentindo nada, mas tem que falar isso. É que nem de manhã, bom dia. Você não tá sentindo pôr nenhum, é só um condicionamento. É ali, eu falo bom dia pra você, você fala bom dia pra mim. Aí eu pergunto, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem. Se você querer falar, mesmo, você vira e fala assim, olha, puta, agora não vai dar pra gente conversar, porque eu tenho algo pra você fazer. É, tem um... É, isso aí é... Então, tem todos os condicionamentos. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Aniversário. Parabéns pra você. É um monte de condicionamento, mas você não sente nada profundamente. É só da boca pra fora, é só a convenção. Então, presta atenção na palavra convenção, é, isso é uma ação que me convém. Convenção. Ah, isso é uma ação que me é conveniente. Porque se não fosse conveniente pra mim, eu nem ia olhar pra essa ação. Então, eu tenho que falar bom dia pra você, porque me é conveniente. Se eu não disser bom dia, você vai fazer uma imagem de mim, e se eu precisar de você amanhã, você não vai me dar atenção. Já pensou? É, sim, é isso aí, velho. É assim que funciona tudo. Então, cara, eu vou ficar contando história pra nós. Dizer que nós amamos? Dizer que nós nos preocupamos realmente com o nosso próximo? Nem com o mais próximo dos mais próximos nossos, a gente se preocupa mesmo? A gente nem... Falar que a gente sente alguma coisa pelo outro? Mesmo? Ah, para. Não sentimos nada. Não sentimos nada.